Boa! Amigos do YouTube! Estamos aqui ao vivo das ruas de Monte Carlo! Vamos tirar as ruas do Paranau! Para narrar essa corrida de carrinho de controle remoto! É isso! O Gabriel morrendo de rir aqui! Bora, 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 chega! Bora, bora! E aí, galera! Vamos começar, então, o Gabriel, aí me avisa quando essa bolinha sumir aí, eu boto você na corrida. Bora! Aí o tal de Gabriel, o competidor de última hora, vai entrar na corrida também! Jorge, como é que eu acompanho? Eu posso escolher a câmera que eu quero? Como é que é? Como é que eu faço para poder acompanhar a corrida? É, porque eu não vou correr. Você só quer spectate. Tu volta, aí você pega... Claro, pô, lógico! Não, calma, Júnior. Aí tu volta e bota, em vez de waiting room, você vai escolher spectate. Entendeu? Tá, peraí. Mas aí tem as câmeras, né? Ah, eu não sei usar. Nunca fiquei de spectate, Júnior, mas deve ter, provavelmente. Então, eu vou começar. Vamos nessa. Gabriel, já entrou? Não, ainda não, mas aí o computador está meio lento aqui, depois que você abrir, eu boto ele. Não tem problema, não, porque ele tem que passar a comida, não é? Ele sai do pé. Sim. Vamos nessa. Amigos do YouTube, estamos transmitindo essa corrida diretamente nas ruas do Paranáu. Começa a corrida! E aí, já começa o grande prêmio do Paranáu! E aí, está complicado aqui, ver as câmeras aqui. Eu avisei pelo menos. E aí, mandaram um místio aí, que estamos acompanhando. O Jack Killer! Está em tinto lugar, o Jack Killer já parte para cima. E aí, se enrola, todo cai no jardim, já virou. Já se arrebentou todo. Enquanto isso, o Super Gemma briga pela posição com mais dois adversários. Ele tenta pegar o relâmpago, está em quarto lugar. Caraca! Jack Killer cai para a oitava posição. E aí, Super Gemma, acompanha o Super Gemma, se enrola pelo Super Gemma. Vou chegar nele. Ele tenta passar pelo cano, entra pelo cano, está em quinto lugar, Super Gemma, se arrebenta todo o Super Gemma. Ah, vou chegar nele, falei? Sabia. Segue Super Gemma, tentando voltar para corrida, em quinto lugar. Passa! Jack Killer! De recuperação. Jack Killer agora entrou, bate em cima do Madeirão. o Madeirão. Mas está de volta. E toma na cara! Toma na cara, Jack Killer! Super Gemma, grande misso do Super Gemma. Afinal, ele é o Super Gemma. quando tem os carrinhos do computador, vão liderando a corrida. Está corrida e Bust é o líder. Bust, o veterano Bust, ex-off-road, já foi piloto de off-road, já foi piloto de várias categorias, já é um veterano Bust, pilotando a pequena ambulância, vai liderando com a sua Splinter XL, passa um cara na direção contra a Bust, está com um raio sônico. Está ganhando com muita facilidade, Bust! Olha o Domênico! Seguindo por... Bust seguindo por... Bust seguindo por... Primeiro. Não, esse é o Bust. O carro dele está preto? Como assim? Explodiu, Bust! Bust explode! Aqui está de muita maneira, Julio e Super Gemma. Atrás dele veio um carrinho verde, Splinter XL. E depois Super Gemma já capotou. Olha o Jack Killer, vamos para o Jack Killer. Jack Killer no Super Gemma, uma disputa braba. Jack Killer tenta acertar a Super Gemma, mas não consegue acertar. Ah, ele botou a enganação. Ele botou a enganação. Continuou o Jack Killer, perseguição à Super Gemma. Ele gosta de uma Super Gemma, garotinho. O que é isso? E os dois vão entrar no túnel. Agora a disputa pela segunda posição se engana a todo o Jack Killer. Ele botou óleo, safado. Jack Killer, seu passado te condena, Jack Killer. Quando se lembra dos tempos de Off-Road, o bom e vem o Jack da praíba, mas agora ele é Jack Killer. É isso. Jack Killer aí, terceiro. Tá meio perdido, Jack Killer. Agora eu vou chegar no domingo. Não consegue acertar mais ninguém. Enquanto isso, OWCW segue em quarto. Em quinto, é Splinter XL, o carrinho cor verde. Depois, Panorama. Depois, Angus 400. E depois, Hurricane. E depois, Angus 400. É o décimo colocado. E quem lidera essa corrida é Pust. Michael Pust. Michael Pust saiu tranquilo, entrando pelo cano. E aí, passa pelo perigo da construção. Mais uma volta de Pust. Tenta pegar mais um raio. Cadê o Domênico? Ah, peguei aqui. Cadê o Domênico? Super Jabba vem logo em segundo. Ih, você atrasou todo. Você atrasou, Domênico. De posição para Jack Killer. Jack Killer no segundo já caça de Pust. Jack Killer sai a cara, mas explode Jack Killer. Ah, ele pega de novo. Uma briga entre Jack Killer e Super Jabba. A posição de ser jogou perna. A briga está muito acirrada. Ah, não. Muito acirrada. Super Jabba passa Jack Killer de novo. Vou pegar, vou pegar. Uma briga muito louca. Jack Killer vai tentar conseguir um Super Jabba. Encosta no relâmpago. E os outros adversários vêm na direção contraia. Atrapalha, atrapalha. Aí. Opa, passei. Você vai em segundo ainda. Enquanto isso, o Pust lidera tranquilo. Não. A prova. Ainda bem que eu estava com isso. Mas está muito difícil. Bater uma boa de boliche. Pust vence a prova. Ah, que bom. Super Jabba vai chegar em segundo. Super Jabba em segundo. Jack. Caralho. Em terceiro lugar. E depois vem aí. Panorama. Micro. E sei lá. Outros caras aí que a gente não conhece. Os desconhecidos. Chega os desconhecidos. E a ambulância de Michael Pust. Vence a primeira etapa. Isso. Vai ser a segunda etapa agora. E Montes Montgomery também estava na corrida. Vamos lá. Jack. Aquilo ali em primeiro. Montes. Super Jabba em segundo. Pust é o terceiro. Montes. Montes. Montgomery. Vem na função. E aí Jack. Já começa voando Jack. Super Jabba em segundo. Ótima largada. Olha o Super Jabba. Acompanhe pela câmera. Acompanhe Super Jabba de perto. Olha a Super Jabba. Olha como a Super Jabba é grande. O Super Jabba vem em segundo. Ah, pronto. Passe aí. Vamos ver pra uma câmera melhor. A porta Super Jabba. Montes Montgomery se enrola. Todo cai pra nona posição. Montes Montgomery. Bust. Vamos procurar aí o pessoal. Desliga o computador e liga de novo. Jack Killer. Super Jabba na disputa em terceiro lugar. Contra o ônibus louco. E o carro no foguete. O carro no foguete explode. Super Jabba tem tudo pra passar. Destrói o carro no foguete. Inupressível isso. E o ônibus psicopata vinha logo atrás. A Super Jabba está liberando esta corrida. Instruído por Michael Bust. E o ônibus psicopata vem logo atrás. Outra explosão passa. A Jack Killer. Super Jabba perde muitas posições. E ela se acompanha a Montes Montgomery contra o ônibus psicopata. E Jack Killer. Montes Montgomery vem logo atrás de Jack Killer. Jack Killer é um segundo. Montes Montgomery em terceiro. Agora o Montes Montgomery vem ali tentando pegar o vácuo de Jack Killer. Opa, o Montes Montgomery passa o Jack Killer. Começa a dar uns bugs na realidade. E a Jack passa sacos d'água vendo a direção dos dois. Porque a Super Jabba entra na briga e taca sacos d'água. E o Montes Montgomery ficou perdidinho na briga. Acabou saindo. E agora é Jack Killer contra a Super Jabba. Os três melhores pilotos de controle remoto estão liderando novamente. É Jack Killer. Perde a posição para o Montes Montgomery. Vai atrás. Vai atrás. Enquanto isso, o Super Jabba vem na segunda posição. E o Michael Bust já é o líder absoluto. O veterano Michael Bust. Parece que ele está pilotando em outra categoria. Ambulância de Michael Bust. Mas o Super Jabba não tem adversários. Então ele já vai pra cima do Michael Bust. Mas quem sabe ele consegue. Super Jabba está. Dando duro. E depois vem Jack Killer. Seguindo por Montes Montgomery. Depois vem... Depois vem a caixinha verde. Caixinha verde. Depois o coronel mostra. E aí vem uma galera. E o ônibus psicopata está em oitava. O ônibus psicopata aí batendo no cor. E ele não consegue nem pilotar direito. O ônibus psicopata está completamente perdido. Aí o Jardim da rua na função. O ônibus psicopata. E o último Skull Vault. E agora finalmente voltamos para Michael Bust. Que está liderando essa prova. Faltam poucas voltas para uma vitória de Michael Bust. Segue. Ficou preto. Mudou de cor. Mas ele segue na prova. E os caras passam em direção contrária. Super Jabba quer chegar em Michael Bust. Está chegando perto. Super Jabba está chegando perto. Olha a Jabba. Já chegou junto. A Jabba chegou junto. Michael Bust. Passa Super Jabba. E aí toma tiro Super Jabba. Killer agora é o líder. Super Jabba. Tu viu o texto Júnior? Tu viu o texto Júnior? Todo enrolado. Todo enrolado. É porque tu perdeu o texto. Mas o Maltus Gomeri não tirou a posição dele. Super Jabba em segundo. Jack Killer em primeiro. Super Jabba está... Aí agora vem... Super Jabba vem por fora. Jack Killer por dentro. Jack Killer agora por fora. Passa um carro na direção contrária. O poço que atrapalha muito. Atrapalha muito, mano. É muito chato. Passa o ônibus psicopata. E aí Super Jabba vai tentar alcançar de qualquer maneira. Tenta... Jack se enrolou todo no Super Jabba. Jack Killer também. Os dois estão juntos. Os dois vão brigar. Os dois pegam pela liderança. Pegou o raio nele. Não acredito. Agora Jack Killer é o líder. Segue Jack Kerão. Super Jabba é o líder. Perdão. Caralho. Segue Super Jabba. Toma. E aí Toma. Passa Super Jabba. Passa o Jack Killer novamente. Aí bonito. Passou ambulância invertida. Super Jabba e Jack Killer. Não, não, não. Vai começar logo atrás. Michael Busch está um pouco perdido. E outra explosão. Michael Busch vai tentar se aproveitar dessa briga entre os dois. Verdade. A briga é só entre esses três. Mas a briga é sempre entre esses três. Passa Michael Busch. Vem Busch. Olha lá. Dois carinhas já estão. Super Jabba. Por dentro o Busch. Passa o Busch. Super Jabba. Roda com roda. Que maneiro. O Super Jabba. Tudo um salto biônico. Não consegue. Vai cortar caminho agora. Tenta cortar caminho. Ih, peguei bomba no final. Vai ali pelo bê. Calma aí, filho. Passa pelo cachorro. Passa pelo gato. Vai pra entrar pelo cano, Super Jabba. Você agora é o segundo. Caraca, linda corrida. Cai e fica de lado. Enquanto isso. O Jack Killer capota e ganha a corrida. Põe o segundo. Toma um tiro. Ih, Super Jabba chega em terceiro. Agora eu esqueci onde eu pôr. Muito bom. Essa vez quem vence é Jack Killer do sertão. Aí linda corrida de recuperação. Jack Killer do sertão é o vencedor. Caramba. Aí quem foi que tirou? Liga aí. E aí Monte Monte Comedy em quarto. Bonito. Aí o Gabriel conseguiu ligar o computador aqui e entrar no jogo. Vou dar a palma. Ânguos quatrocentos. Não, Monte Comedy é esse aí. Leandário Monte Comedy dos jogos de Nintendo. Olha ele aí. Tirando uma onda também. Eu tento entrar no discórdio. Tá funcionando aqui, tá? Igual os três. Não, não vai precisar. Você vai ficar sem discórdio. E aí? Não vai dar a palma. Ele é um deck. Os anos 30 ali junto. E aí o ônibus psicopata chegando em último lugar. Você vai usar o médico de vermelho? Pode. Show de bola. Muito maneira a corrida. Eu agradeço. E aí qual será a próxima etapa agora? É o pit stop, Júnior. Pit stop. Eles já fizeram a prova na rua. Finalizou o pit stop. Vamos embora. Prova na rua militima. É terceira etapa. Já temos a corrida na rua militima. Pra mim é como primeiro. É, do Gabriel é primeiro. Terceira etapa. Vamos embora nessa. Primeira etapa. E aí vamos lá. Agora muda de pista, né, bicho? Ah, é. Na próxima. Na próxima eu mudo. Tá bom. Vai no último. Vai, vai, vai. E aí Biel. Entrou Biel na corrida agora. Não sei. Biel é o filho de Jack Killer. E pole position é de Jack Killer. Quero. Vai entrar logo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Bora. Pessoal, vamos lá. Mudaram os carros todos agora. Olha aí. Picape, afinal. Meu amigo. Ficou um grande emprego. Tipo da rua militima. Agora Biel e Michael Busce disputaram a primeira posição. E aí Biel. Biel vem com tudo. Michael Busce. Soltaram um raio no Michael Busce. Eles bateu ali junto com o Super Gerba. Picape, afinal. Picape, afinal. Picape, afinal. Parou no meio de todo mundo. E aí vem um festivo. Tomou um tecão, mano. Tomeu um tecão bonito. Super Passu, minha liderança. Seguido pela Ferrari. Estava em primeiro, me ferrei. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Agora é o Super Gerba. Cavaleiro Nego assume. Agora é o Ponte. Primeiro. O Ponte é o líder. Ele sempre chega no momento na convívio que ele vai ser o primeiro. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Michael Busce. Agora é o segundo. Mas está sendo muito pressionado. Pelo Lamborghini Vermelho. E caiu o Lamborghini Vermelho. Só assim, meu Deus do céu. O Pão Barul, o piloto da picape for out, vem com tudo. No rodão de Pão Barul. Atrás dele vem Alien. E segue a liderança de nada mais, nada menos do que o Pão Barul. A casa do Julio. Só para a casa do Julio. O Pão Barul, o Pão Barul, vai virar agora na Rua 3. Segue a liderança. A 35 metros de Super Gerba, que é o segundo colocado. Ele fugiu com a pilha, papai. Bust é o líder. Aí, estou netizando, cara. O pessoal tem que pegar o teco direto nessa corrida. Você deu o teco nele. Super Gerba é o segundo. Terceiro vem a Picape Off-Road. Picape Off-Road é o novo competidor que está tirando onda aqui hoje. Ele é o terceiro colocado. Ele deu um teco. Atenção da Picape Off-Road. Deu um carrinho tosco, vermelho. De Big Volt. Atrás de Big Volt vem Jack Killer. Big Volt se enrolou todo. Enquanto isso... Esse Picape Off-Road é o Super Gerba. Agora que eu percebi que ele é o Super Gerba. Eu não tinha percebido. Botou de cara o Super Gerba. Está ele na Picape Off-Road agora. O Super Gerba é esse que é o Super Gerba. Estou louco. Estou sendo emitido depois da corrida. Estou sendo emitido depois da corrida. Está tempurada. Estou sendo achada. Eu estava usando a pilha. Super Gerba 20 segundos. Picape Off-Road. Eu estava usando a pilha. Estou em terceiro lugar. Estou enrolado. Como vai se ferrar no meu petróleo que eu coloquei no carro? Caiu o papai de petróleo? Caiu. 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 Eu posso imaginar essa corrida. Olha, não falamos do Biel. Está em fácil a liderança, Biel. Também no terceiro lugar. Não há muitas disputas nessa corrida. Tiaquilo vai tentar ultrapassar Biel. Mas como é pai e filho, ele não vai tentar destruir o carro de Biel. Passou tranquilo. Toma. Foi uma equipe, uma amizade. Foi para filho, filho. O pai da tira não ficou. Boa trégua. Tiaquilo, passa Biel. Estou me conhecendo como o Marcinho 2.0. E aí, Tiaquilo, ele segue na quarta posição. Vai tentar chegar na revelação da prova. Picape Off-Road. Picape Off-Road. Se a gente briga com o Super Jam em Picape Off-Road, quero o segundo lugar. Vai com tudo em Picape Off-Road. Olha aí, espera que eu vou te... Olha, ele vai atropelar o Super Jam. Ele vai atropelar o Super Jam. Com suas rodas gigantes. O Super Jam tentando fugir do Picape Assacina. É o quê? Um Big Foot, Jônio? Olha aí, Big Foot, Picape Assacina. Todo mundo diz que o Picape Assacina. Ah, eu queria ter visto isso também. Se atrasando aí. Olha aí. Ih, olha o Super Jam. Vai ser ultrapassado pela Picape Assacina. Picape Assacina é o segundo colocado. Super Jam vem em terceiro. Bust e vence a corrida. Picape Assacina. Vai chegar em segundo. Picape Assacina em segundo. Meteu um míssil. Matou um retardo na tarde. Picape Assacina. Vai chegar em segundo. Chega em segundo, Picape Assacina. Super Jam não consegue subir. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Agora que queira. Não consegue. Não consegue. Esse dobro é o da Lombe. Não dá o Domenico. Quase que o Gabriel passa a ele. Picape Assacina. E o que é o Domenico? É o que é o Domenico? Queremos um Domenico. Pega por uma pista nova. Por que o Domenico se enrola? O Domenico pega por pista. Como é que eu venho o Retro Design? Pode me falar. Agora ele está no shopping mall. Correndo no shopping, galera. Vamos lá. Supermercado. O que é Killer? O supermercado. O supermercado. Milão é o pole position. Segue atrás logo o Bust. Depois o Killer. Depois o Super Gemma. 3, 2, 1. Vamos para o largar. O supermercado já atrasou. A largada ficou lá para trás. Bust já sumiu a liderança. É impossível, Bust. Bust já viu que é um chumá. Queridos carinhos de controle remoto. Mas aí. O que acontece? Nessa pista. A história é o Bust. O que é passado? Carro Aranha. Mas o Carro Aranha segue na liderança. Carro Aranha em primeiro. Dia 15 de segundo. Fica uma confusão ali. Todo mundo se bate um no outro. Biel na brilha. Mas Biel já rodou. Todo mundo rodando. Superchama rodando. Enquanto isso. Vai com o Bust na liderança. Vai com o Carro Aranha. Vai com o Bust. Segue na liderança. Com o Carro Aranha lá atrás. Também conhecido como Pirata das Estradas. Pirata das Estradas é o segundo. Não. Pô. A ação. Corrindo. Pirata das Estradas. Em perseguição a Michael Bust. Que novamente é o líder. Michael Bust sempre lido. Cortando o caminho. Cheio de manha. Cheio de maçã. O Michael Bust vai dar volta. Já está dando volta de atraso do adversário. Supergeba é o terceiro. Supergeba. Do Carro Aranha e Pirata das Estradas. Toma um tiro. Supergeba. E aí ele vai ser ultrapassado. Pô. Ainda tem que passar o computador. Para passar. Jack Killer ultrapassou. Supergeba. E já parte atrás do Pirata. Para tentar chegar na cabeça de Michael Bust. Que é o dono dessa série de corridas. Michael Bust. Segue Jack Killer. Derrapando na neve. É ultrapassado. Está ali na briga com o Dustin White. Enquanto isso. Enquanto isso. Jack Killer é o segundo. Michael Bust é o primeiro. Mas parece que o Michael Bust teve problemas. E aí passam pelo frigorífico. Michael Bust passou pelo frigorífico. As caixas de comida estragada. Passa pelas caixas de comida estragada também. Agora vai pelos laticínios. Passa pela roleta. E agora vai lá para fora. Para o pátio. O Michael Bust vai dar uma volta de atraso. O helicóptero para crianças. E segue Michael Bust. Vem-se a corrida. Em segundo. O Killer. Jack Killer é muito longe de Michael Bust. Muito longe. Passa em segundo. O Pirata nas estradas do Carro Aranha. Não é Dan Smite que segue em terceiro. Supergeba. É o quarto colocado. Falou a participação do Miguelzinho. Bandido. É o quinto. Vamos ver quem está em sexto. Mas também terminou. O Domênico não tinha chegado ainda não? O planeta está na pista agora. Também Fiat Uno. Fiat Uno vai participar da corrida. Fiat Uno. O Poliposition é Michael. Depois vem Bust na ambulância. Supergeba. Jack Killer. Carlo da Roça. Vem quarto. E Fiat Uno. É o grande, é o grande, é o grande campeonato nessa etapa. Vamos acompanhar o Fiat Uno. Picape Assassina também veio para a corrida hoje. Vamos lá. Bigfoot. E começa a corrida. Picape Assassina. Já vem a tropa. Bust já sai na enderança. Já saiu na enderança. Seguindo já Jack Killer. Mas Jack Killer rodou. Todo mundo veio. Passou a picape Assassina. Fiat Uno. Ele ultrapassa o Fiat Uno. E vai para a nave espacial. Nave espacial contra a Jack Killer. Olha aí. O tratorzinho da Roça. Vem terceiro. Jack Killer. Fiat Uno. Parde a caça de todo mundo. Enquanto isso é divino. Só quem está liderando essa corrida com tranquilidade, meus amigos. Com nós. Aí ele foi ultrapassado. Jack Killer passou o Michael Bust. Desafiando no duelo das ambulâncias. Primeiro Jack Killer. Segundo Michael Bust. Já que ele está com sangue nos olhos. A caça do seu grande rival, Michael Bust. E aí Bust. Ali os dois na ala dos brinquedos. Tomam um tiro, Michael Bust. Segue a traga Super Jabba no terceiro. Em quarto veio o carro número 57. Em quinto vem quarto agora Biel. A briga caiu. Super Jabba de posição. E Super Jabba caiu para sétimo lugar. Ultrapassando pelo Fiat Uno, galera. O carro está perdendo para o Fiat Uno. Aí está a caça da nave espacial. Super Jabba está a caça da nave espacial. Paca pela nave espacial. É uma briga da nave espacial. Está no meio dos retardatários. Tenta cortar caminho. Nas prateleiras vazias. Por causa da epidemia. Agora ele vai atrás de Biel. Os dois atravessaram o frigorífico. Realmente não é muito. Não está bem adaptado. Essa Piel está um Super Jabba. Mas ele está em quarto lugar. Biel é o terceiro. Biel vem terceiro. Biel que é o herdeiro. O herdeiro do Menino do Vício. Buster é o segundo. E o Menino do Vício vem na liderança. Também conhecido como Jaquilo. Também conhecido como Menino do Vício. E a tela soltou uma bomba. O de tirada correndo. Tu viu? A picape assassina meio loucamente. Mas Jaquilo é mesmo assim. Vê se vai com o Buster logo atrás. Super Jabba vai ser o terceiro. Super Jabba. Bem tranquilo. Vê Super Jabba. Bate. Consegue a terceira posição. Biel é o quarto. Nave espacial em quinto. Cara número 57. Ninguém deixou o Fiat Uno. Caralhinha de pegada. Que absurdo o Fiat Uno. Fazer uma grande. O Gordinho. Um carlinho. Um carlinho. Um Cooper. Tem um Cooper na corrida. Olha o Cooper. Cooper na estrelinha. Correndo na arme espacial. Está largando em último. Jaquilo é um pole position. Agora é uma nova. Atenção. Vamos esperar. Não é para esperar. Ih, temos câmeras novas. Ih, descobriu, Jônio? É. Câmeras novas. Ih. Câmeras novas. Câmeras novas. Jack Killer. Buss. A briga. Biel assume a liderança. Mas Buss vem para cima. Capota. E aí Jack Killer vem com tudo. O Carmelbeck dos anos 50 partiu para cima. A nova espacial também. Será que está na liderança? Caralho, é muito raio, mano. Olha, está uma festival de raio. A câmera aqui se enrolou toda. A câmera se enrolou aqui no momento da largada. A nave espacial tentando se encontrar na pista em quinto lugar. Em terceiro. Vamos ver. Jack Killer. Olha só quem está em segundo. É o Mini Cooper. Mini Cooper em segundo, galera. É Mini Cooper. Mini Cooper vem bonito. E agora podemos ver uma câmera estilo. Ih, o Jack Killer está todo. Tome a liderança do Mini Cooper. Vamos acompanhar. Mini Cooper toma um míssil de Jack Killer. Agora quem lidera a corrida é o Jack Killer. Caramba. Ih, peguei bomba, Jônio. Papai, eu me ferrei toda ali. Eu estou me enrolando. A Jack Killer assume a liderança. Aham. Jack, papai, eu vou descobrir. É o caminho. Dá para ultrapassar o mundo de pessoa. Caramba, pô. Olha o escroto aqui. É em terceiro lugar. Aí, Jack Killer é o segundo. Mini Cooper é o primeiro. Mini Cooper vai com tudo. Ele veio para ganhar a corrida. Ele veio para mostrar. Mas Jack Killer não quer saber. Ele acabou de vencer a última corrida. E quer provar que ele é o grande piloto dos carrinhos de controle remoto. Nos jardins do Éden. Segue ele pelos jardins do Éden. Olha aqui nessa porra. Muito pronto. Seguindo ele de nave espacial. Nave espacial agora em segundo. Nave espacial em segundo. Mini Cooper é o terceiro. Em quarto. Vem carrinho roxo. Em quinto. Olha. Enquanto isso, Michael Busch amarga a sexta posição, Michael Busch. Meu Deus honrar em mim. Michael Busch está bem enrolado, Michael Busch. Os outros pilôs super gemas estão em oitavo. Biel em nono. Os favoritos de sempre estão indo muito mal na etapa do Jardim. Olha o Biel capotando loucamente. O Biel está completamente perdido na nona posição. E atrás dele, o carinho escro... E segue Jack Killer ali. Essa Mini Cooper já que sai a caça de Jack Killer. Mini Cooper vem com tudo. Adivinha quem é que está pilotando o Mini Cooper? Mount Montgomery que segue na segunda posição. O Jack Killer vence. Mount Montgomery em segundo. É isso. Em terceiro vem um carro qualquer. E aí, na vida espacial, estava em quarto, mas capotou. Na vida espacial, vai chegar em quarto. Alienígena vai chegar em quarto. Alienígena em quarto. Esperando o Domênico. Vê que é o quinto. Michael Busch em quinto. Domênico. Super gemas é o sétimo. Vamos ver quem é o último. Nem tem tempo que os outros chegarem. Fábio e Domênico. Mais uma etapa no Jardim do Éder. 3x2 a... Michael, mais uma etapa no Jardim do Éder, galera. 3x2. Vamos lá. 3x3, mô? É 2x2. Tu acabou de falar. Tu acabou de falar que era 2x2? Meus irmãos, bando Jack Taylor. Estão discutindo quem é o mais foda. Quem é o melhor. E é o carro-foguete. Vai chegar em nua, já vai botar ordem. E nessa prova temos o ônibus psicopata. Temos carro-foguete. Temos o throw. Depois só conferir. Depois só conferir. Olha o carro-foguete. Olha o picape louca ali. O furgão louco. Furgão incendiário. Em quarto do lugar vem o ônibus psicopata. Aí, todo mundo, Zohai. Segue. O ônibus psicopata em quarto. Segundo lugar, carro-foguete. O líder é Supergema, senhoras e senhores. Supergema está na liderança, senhoras e senhores. Esta é a corrida da vida de Supergema. Supergema loucamente na liderança. Carro-foguete. Depois vem o ônibus psicopata em terceiro. Jack Taylor é um quarto. Fica sacaça no ônibus psicopata. Caramba! Ele disse por que é a posição do ônibus. O ônibus psicopata pilotado. O pobre quase me ajudou a pegar as trelinhas. Lá vai. Olha aí. Jack Taylor já passou o ônibus psicopata. Vai atrás do carro-foguete. Que era a segunda posição, Jack Taylor. Vai a caça. Mas o carro-foguete vem com tudo. O carro-foguete não quer saber. Jack Taylor passa o ônibus. Atrás dele vem o filhote Biel. E aí, o furgão assassino vem logo atrás. E por onde anda Michael Buss? Tem uma urna da internet que sempre faz uma bomba. Papai, eu te vi, pô. Michael Buss tá com muitas dificuldades para tentar ultrapassar a picape assassina. E o furgão incendiário. Furgão incendiário em penúltimo. Biel também caiu ali pro pelotão da retaguarda. A briga na retaguarda está muito louca. Quatro caros. Agora é furgão assassino contra a picape assassina. Furgão incendiário detonando a picape assassina. E assume a quinta posição. Quanto isso, Jack Taylor em quarto. Ônibus psicopata em terceiro. E simplesmente Super Geba dominando esta corrida Super Geba. Super Geba caça nos etários. Vence Super Geba. Ó, até que fino, velho. Porque é o segundo, senhoras e senhores. Super Geba em segundo. Carro Foguete. Tentou, mas aí bateu o Carro Foguete na última... Ah, o Domenico escreveu. Último segundo o Carro Foguete bateu. E o ônibus psicopata também. Será que ele acabou ganhando a segunda posição? Porque os dois outros pilotos... Corrida de recuperação. Se inolaram um torno. Biel em terceiro. Aí, Biel em terceiro. Biel tá no pódio. Deu tilt no Carro Foguete. Biel está no pódio. Muito bom, Biel. A triste oitava posição. Não é a pista do Michael Burst. Que fase. Que fase. Que fase do Michael Burst, senhoras e senhores. Mas vambora. Tô com quatro agora. Vamos ver. Agora outra pista aí. A terra nos brinquedos. Agora veio. Minha outra porra. E começou a muleta. Quem é bom de braço não tem essa de vista, não. Biel, Super Gemma, Burst, Jack Killer. Estamos nas pistas que o Burst não conhece. Tem até um helicóptero de brinquedo fiscalizando a corrida. Três. Dois. Um. Super Gemma, o pole position. Mas Jack Killer tem que subir na primeira posição. E a Kombi. Olha só a Kombi. Vem com tudo. Muitos carros loucos aqui. Nessa pista. Eita, mole. Olha a Kombi. Caraca, bagunça. Desligaram todo mundo. Combeiro do Bananal. Vem na corrida hoje. Ai, tá uma preguiça do Bananal. Por enquanto, quem é o líder hoje? O Biel é o líder, galera. E aí, parece que tem alguém se confundindo com as câmeras também. Passaram a bomba. Sem mais nada. Estão todos enrolados aqui, gente. Me desculpem. E aí, segue a briga pela primeira posição. Caraca, qual caminhão, Júlio? Caminhão. É o sonho inteiro. Caminhão sinistro. E Jack Killer. Jack Killer no caminhão sinistro. Caminhão sinistro contra Jack Killer. A pista é muito fininha. Os dois batem na bola de brinquedo. O caminhão sinistro não quer nem saber. Destrói Jack Killer. O caminhão sinistro assume a liderança. Agora tem que passar de um fado. Jack Killer é o segundo. Olha aí, o caminhão sinistro. É o líder da prova. Jack Killer é o segundo. Mas aí, agora a liderança. Falta para as mãos. Agora, carro preto. Assume a idade. Que pista louca, senhoras e senhores. Que pista louca. Ah, me ferrei todo. Me ferrei todo. Era o segundo. Olha, 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 olha. E aí, quando a população todo mundo. Combeiro, Júlio terceiro. Achei o Domênico aqui. Ilha do Cláudio. Ah, não. Passa por todos os bairros da ilha do Governador. E ele agora é o segundo colocado combeiro do Paraná. Sai fora. Não sei. O que é que eu conheço combeiro? Mas o combeiro não quer saber. Usa o seu alto-falante super-sônico para tentar ganhar velocidade. Passa o combeiro de novo. Mas não passou aqui um monte de gente. Combeiro é o segundo. E olha de novo, olha. Olha aí. Olha na pista. Muita coisa. Toda hora, olha. Minha o desenfreia foi meu primeiro. Biel é o segundo. Segundo. Olha aí. Carrinho do Rally é o terceiro. Combeiro daí. Combeiro do Paraná. Que confusão, cara. Combeiro do Paraná. Se enrolou todo. Aí, Domênico me passou, eu não acredito. Se enrolou todo o combeiro. Já caiu para o nível 2. O Domênico ficou no pilar. Acaba de passar o combeiro do Paraná. Vamos acompanhar Bans. Com a sua ambulância. Vou pegar o Bans. Bans que era o favorito nas pistas para principiantes. Não consegue ter o mesmo desempenho nas pistas dos veteranos. Olha aí. Está em cima do piano ali. Em cima do piano infantil. Se enrolou todo. Não consegue passar pelo piano infantil. Vai com o Bans. Aí, Gabriel. Foi o quê, Gabriel? Caminhão desenfreando. Vem essa corrida com o Biel chegando em segundo. Não pode de novo, Gabriel. Gabriel, vem em quinto. Vem combeiro da Ilha. Vai ser a restaura de aqui no quarto. E combeiro do Paraná. Chega em quinto. Em sexto ou em sexto. Bans é o sétimo. Montes Gomeri pilotando o caminhão desempreado. Tomei o teco ainda. Corrida. E Biel chega em segundo. E aí, a última, Júlia? É, é o Montes Gomeri. A última. Gomeri que estava na liderança. E realmente, Montes Gomeri venceu. Pode continuar. Bota na pista comum depois. E aí, mais uma etapa. Loja de brinquedo. Jack Killer. Super Jeba. E aí? Muito bom, né, Domênico? Você também. Você está correndo. Você está com uma combina diferente. Com duas pranchas de cima. Olha a briga agora. Domênico e Bustin. Foi lá para baixo. Ah, não. O segundo, Júlia, voltei. No segundo, Jack Killer. O que é isso, ó, pai? O nome passou a brinquedo. Super Jeba. O nome é a liderança. O nome é a loja de brinquedos. Super Jeba é o líder. Jack Killer vai lá no segundo. Muito fruto. Olha aí, Jack Killer. Pula bonito esse salto. Briga da nada com o Super Jeba. Super Jeba é Jack Killer. Briga pela liderança. Passa, Jack Killer. Jack Killer é a bolinha. Passa ali pela mini pista. Caiu ali na pista grande agora. E peguei a bomba, Júlia. Passei a bomba para o Domênico. E cara, o foguete caiu também. Ih, o Gabriel sumiu. Eles estão brigando ali no piano. Está uma briga louca. Biel vem segundo. O Jack Killer. Agora passa, Jack Killer. Perdeu a posição. Agora está completamente perdida também. Tem uma louca e alguns quatrocentos. Agora sim, o Jack Killer é o líder. Que bom. Ele é incontestável na prova. Caputou ali o Jack Killer. Tem uma violinha com a primeira corrida. Sai o Jack Killer de primeiro. Sai o dinheiro para o Super Jeba. O Super Jeba é em cima dele. O Super Jeba vem atrás. O Super Jeba vem seguindo. O Super Jeba vem duro atrás do Jack Killer. E eu peguei o raiozinho. Eu vou tornei. Michael Busch. Tentando recuperar a sua reputação, Michael Busch. Eu sou o raiozinho, Gabriel. Ele se enrolou todo. Eu passei em sexto lugar. Terceiro. Também se recuperando na corrida. Está passando por um segundo. Porque a liderança... Me detonaram. Me detonaram. Gabriel. Gabriel. É o líder da prova, Gabriel. Gabriel passa pela mesa de motão. Passa pelo helicóptero. Segue numa liderança tranquila, Gabriel. Já era. Peguei bomba. Gabriel vem em montos, montos carros. Carro Maron ali com o High Road. Passei pra alguém a bomba. Show. Segundo. O que é que ele é o terceiro? Vou porrar alguns quatrocentos. A terceira vai. E aí a pergunta que não quer... Carroco está com o beiro do Baranau. Com o beiro do Baranau em oitavo. E o que aconteceu com o Gabriel? O Gabriel perdeu a conexão. Senhoras e senhores, Gabriel perdeu a conexão. Perdeu a chance de sua grande vitória, Gabriel. E agora a liderança de motocomber. Ele passou a liderança para o motocomber. Pô, fui sério. E fez esse... Sério? Biel chega em segundo. Gabriel de novo no pódio. Ela tem a mão de terceiro. Antes do quarto quinto. Será a partir do quarto? O beiro do Baranau chega apenas na oitava posição. Eu vou jogar a última, viu? Vou tomar um banho. Aí eu vou deixar rolando a sala aí. E aí vamos à última etapa. Volta na pista que todo mundo conhece. É a última, a minha. Aí eu deixo rolando a sala aí. O Gabriel continua também. Pessoal, vamos para a última corrida. Agora naquela pista que todo mundo conhece. Que todo mundo se dá bem. Penta aí, vamos. Fiat Uno, larga na última posição. Vamos lá. Waiting for host. E eu larga na pole position. Três. Três. Jack Keane. Piel. Piel. Gabi, boa. Eu sei que eu tô com quatro vitórias. Não tem pra ninguém. É só com os quatro. Os quatro. Eu tô com quatro. Briga louca. Briga pra frente. Depois é só. Piel. Eu vou só ver o vídeo. Tá gravando. Só ver o vídeo. Quatro vitórias. Superjava sempre. Atlético segue. Jack Keane na liderança. Jack Keane era o líder incontestável nessa corrida. Pode ver o vídeo depois. Superjava em segundo. Mas é uma caça de Jack Keane. Vai lá atrás. Tem Montgomery com o carro roxo. Montgomery não quer saber de favoritismo. Ele vai a caça de Superjava. Busk vai lá atrás. Superjava em segundo. Montgomery em terceiro. Acompanha essa luta. Busk vem lá atrás. Michael Busk. Michael Busk pra cima de Montgomery. Vai com tudo. Pegou um resquício. Todo mundo entrou pelo cano. Vai raio de Montgomery pra cima. Tá porra. Busk já ia pra cima de Jack Keane. Mas ele perdeu o pique. E com isso Jack Keane continua dominando a corrida. Jack Keane é o primeiro. Busk é o segundo. A eterna rivalidade. Busk. Jack Keane. Foi quinto. Superjava vem lá atrás. Fiat Uno. Fiat Uno. Fiat Uno. Fiat Uno. Fiat Uno. Fiat Uno. Pegue na quarta posição. Fiat Uno. E Biel vem lá em quinto. Tacando sacos d'água. Contra Fiat Uno. Fiat Uno. Que faz uma ótima corrida. Mas Fiat Uno. Capotão. Biel ganha a posição. Fiat Uno. Mas Montgomery vem pra cima de Biel. Enquanto isso. Jack Keane era o líder. Mas Busk vem se aproximando. Jack virou pra tentar atingir. Mano. Uma manobra suja. De Dick Vigarista. Live a G seeds no CNA climática. Cai! Farou ali de ancestors." Corrida maluca. 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 Muito bom. Muito bom. Superjava meio em segundo. Superjava sempre com problemas... Superjava sempre com problemas... E aí tacou um raio em cima de Buffs na corrida maluca. E Buffs acaba se arrasando todo. Com o raio sônico de superjava. Superjava. não deu não deu pra banco nave espacial em quinto Fiat Uno 1986 em sexto e a briga Fiat Uno e nave espacial também é uma briga muito boa ali no pelotão intermediário nós vamos esquecer o pelotão intermediário nos focar nos líderes, Jack Killer tacando raio em todo mundo Jack Killer está eletrificando Jack Killer está eletrificando o Super Jabra vem lá no segundo vai com o Busty terceiro vai com o Busty a caça de Super Jabra todo seguindo e aí o Super Jabra se enrola na entrada no tubo supersônico ali os brigando na rua Meritiba que fica no Bananal Busty já é o segundo colocado em cima de Jack Killer agora eu não sei verdade muito bom e o pobre Miguel que venceu a etapa anterior amarga a sexta posição vai fazendo um papelão tenta empurrar uma bola e aí fica essa briga eterno peguei bomba peguei bomba mas nave espacial vai fazer uma ótima briga hoje agora a briga entre Jack Killer e Busty Busty Jack Killer Busty está muito longe Jack Killer Jack Killer vai fazer uma prova tranquila ali dança vai vencer Jack Killer o duelo das ambulâncias Super Jabra em terceiro nave espacial em quarto e olha o Fiat Uno capotando se arrastando no chão perde cai para oitavo e o carro caixa de saltato larga a décima posição nessa briga enquanto isso Busty sai a caça de Akira Super Jabra e olha a explosão de Montgomery jogando no ar a sua eterna briga Uno 86 e aí o Biel parece que tomou um raio nas quenga raio na cabeça porque o Fiat Uno está eletrificado segue Biel na sexta posição tomando saco d'água Montgomery brigando passaram os dois pelo líder passaram por Mike Bun Biel tentando melhorar seu desempenho está na sexta posição enquanto isso Biel Super Jabra ainda é o terceiro é a vitória tranquilidade tranquilo 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 confirmando é o rei 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 nave espacial terceiro nave espacial bateu sozinho na parede eu te passo o vídeo depois está gravando tudo aí só ver o vídeo de novo está tudo gravado e é isso aí meus amigos agora 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 você joga aqui quer dizer não você começa aqui por aqui a nossa transmissão diretamente bota restart race arroa para aí arroa para aí rei e a rivalidade rola solta entre os carrinhos de controle remotos senhoras e senhores e aí logo logo teremos mais corridas de revolt a briga dos carrinhos de controle remoto ficamos por aqui saudações